Música Olá pessoal, bom pessoal Hoje estamos aqui finalmente Pra fazer o slime de 3 cores Vocês pediram muito né Thalisa Sim, então cá estamos nós pra gravar o desafio Só que vamos fazer no formato diferente né Thalisa Explica aí Então, a gente não encontrou aquelas colas Que é com glitter né, que tem cor e tudo mais Então a gente colocou aqui 6 corantes E 6 glitters, então eu vou sortear 3 corantes e 3 glitters, é mames também Então cada copinho tem o seu Papelzinho né, esse aqui é só de corantes E esse aqui é só de glitter, e eu tô muito ansiosa E daí a gente vai misturar do mesmo esquema A gente vai ver qual que vai ficar mais bonito Porque se você pegar tipo roxo Roxo e azul, vai ficar uma cor muito estranha Eu acho, né, ou pegar roxo, verde Amarelo, não sei o que mais dá Então vamos lá, vai Você joga o jacquepãi Ai, 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 eu começo sorteando Não sei o que é essa Então vamos começar pegando o... Os corantes Os corantes Vai lá então Eu vou pegar um e você pega o outro E eu pego um Tá bom Vai Ai meu Deus Corante rosa e cereja Rosa e cereja, o meu é corante roxo Roxo Esse é o roxo batata Não, o roxo é o outro Esse aqui Ah não, roxo Esse aqui Esse é violeta Então é o roxo batata Vai lá É o corante violeta Ai meu Deus, gente Ai ai Rosa com roxo Deixa eu ver O meu é o corante verde Ai meu Deus E agora vamos pro último Tô vendo que ia ficar uma cor de Halloween o meu, hein É Vamos lá Ótimo Qual que é? Corante rosa E o corante amarelo Gente, eu peguei o rosa cereja, que é um rosa mais bebê O rosa que é um pink, né, no caso E violeta E eu peguei aqui Roxo, verde e amarelo, não sei como é verdade Roxo, verde e amarelo, não sei como é verdade Verde folha, roxo batata E amarelo Ah, é bem diferente Agora vamos pros glitters, gente Vai lá pra pegar aqui Ai Deus Cores bonitas Cores bonitas Nossa, sobrou o azul Ninguém pegou o azul É Corante Glitter dourado Yey Dourado aparece bem, hein É Vamos lá Glitter vermelho Olha Muito amor Isso aí Não é 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 Ah, que lindo Agora sobrou Então eu quero tirar o prata É, agora sobrou um vermelho e um azul Vamos ver Ai, vamos lá O meu é o Glitter vermelho Azul Bom, então Aê Flores feitas Eu tenho glitter vermelho, prata e azul Eu tenho glitter roxo, vermelho e dourado E agora sim, vamos então pra parte que é a parte mais divertida E aí Um pouquinho cansativa, né Que é a preparação aqui do nosso slide Então, bora lá Então, bora lá Bora lá Terminamos aqui, gente De misturar a cola com a água, né Pra dar aquela texturinha básica E agora nós vamos colocar os corantes, gente Ai, meu Deus, agora é a hora Vou começar pelo rosa cereja Então, vamos lá Eu vou começar pelo mais claro Olha, eu tenho a cor do Brasil aqui Ó, vou de amarelo Brasil Verdade, você também pegou um glitter azul É, nossa, se não fosse o rosto, tá Vamos lá, vou colocar quantas gotinhas Uau Que forte Gente É que eu virei o negócio, né Eu sou a delicada, gente Era pra ser três gotas Foi tudo? Não Nossa, imagina, vira o pote Vira Olha isso Nossa Gente, olha Como essa cola, ela é aquela cola meia branca, meia transparente Ela não é a cola branca, branca Branca, branca Ela tem uma leve transparência Transparência Então a cor, assim, ela vai pegar bem Ela ressalta bastante Tipo assim Gente, olha a minha rosa Olha isso Parece neon Parece neon Nossa, sem querer, querendo A gente fez slimes neon De neon Né? Agora, gente Eu vou colocar o meu corante rosa Que no caso é o pink agora Aham Nossa, vai ficar muito forte o rosa Olha, o meu já foi amarelo, então eu vou pro verde, né Aham Que o roxo vai ficar Vou deixar o roxo por último Ai, gente, eu tô ansiosa pra ver como vai ficar a cor do meu slime Porque depois eu vou colocar o roxo O violeta, na verdade, né Ah, não deu muita diferença não Porque os dois são rosas É, não deu mesmo Ai, minha mão tá escorregando aqui O seu também O meu ficou Neon, gente Gente, sabe o que tá aparecendo? O meu, Thalita Tá aparecendo aquela gosma do caça fantasma É Olha, que legal Olha o meu Nossa, que lindo que ficou o seu, Thalita Tá muito leão, gente Muito leão, Thalita Será que brilha no escuro? Sem querer, querendo, a gente acabou descobrindo aqui o slime neon Tá fazendo slime neon, gente Vou colocar já o meu violeta aqui Nossa, agora mudou Nossa, que louco que ficou Olha Ficou muito lindo, ficou muitozinha Halloween Halloween, ficou mesmo, ó Vai lá Agora vai estragar tudo, gente Olha Tomara que mude a cor, né? A não ser que você queira essa cor aí Três, quatro, cinco gotinhas Vamos mexer E aí, será que vai mudar? Tcharam Vai lá Não Ficou marrom Vai virar chocolate Não, aí, ó Ai, que ficou uma cor nojenta, Thalita É Olha Credo, ficou cor de cocô Nossa Olha isso Que nojo Estragou todo o meu slime Ah, mãe, tá bom Ah, o dela tá longe bonitinho Nossa, agora que eu vou colocar glitter Vai ficar um cocô Brilhante Ficou um cocô Glavuroso Ah, eu vou colocar mais roxo aqui Pra ver se sai essa cor feiosa Eu acho que sai Ou piora, né? Das duas, uma Olha, gente O meu ficou bem roxão Tipo um roxo neon mesmo E o meu dedo, olha Tá todo cheio de... Deixa eu ver Toma Agora piorou, gente Agora piorou Olha isso, Thalita Gente Ficou muito ruim, mãe Olha isso aqui nojento Ah, ficou zoado Ficou zoado Não, dei sorte Primeira vez que eu dou sorte nos amigos na vida Já quero revanche já Porque o meu slime virou cor de... De púpio É Desse emoji aqui, ó Tá rolando aqui Aliás, se você está assistindo o vídeo nesse momento, gente Já comentem aí, ó Vários emojis de... É Ficou que tomou Vou colocar agora, gente O glitter dourado No meu Ah, o Thalita ficou... Gente, olha Nossa Olha, o meu nem tem o que fazer Mas não adianta Tenta colocar uma outra cor Pra ver se melhora Não vai, vai piorar Já ficou com cor de... Né? É, deu ruim Deu ruim, deu ruim aqui Ah, tá bom, vai Vou colocar um pouquinho de vermelho Vou colocar glitter vermelho também Aí, ó... Ah, tá nojento sentar mesmo Gente, tá feio, mãe Olha isso Vocês conseguem ver? O meu ficou bem gal... Não galáxia, gente Mas ficou sem almoço Ai, o seu ficou maravilhoso Ficou legal, gente Gostei Ai, que diferença Olha a Thalita Olha a Thalita E olha o meu, gente Bom, vamos finalizar aqui Vamos colocar uma bonicada Gente, é a primeira vez que eu dou sorte No desafio de slime Porque normalmente o meu sempre ficava com uma cor parecida com essa Olha isso, Thalita Gente, terminamos nosso slime Sim E como será que ficou a cor, hein? Tadadam Gente, olha a cor do meu slime Gente, olha só O meu slime ficou assim Tadadam Ficou com cor de açaí O meu ficou com cor de cocô Ficou com cor de... Ah, então... De meleca de nariz De... Ai, que... Quando você tá engripado, sabe? Olha aí, gente Muito drama Olha isso Não ficou tão feio Ficou vacio Tá gostoso de pegar Ficou gostoso, né? Mas esse aqui é legal Porque é pra trollar, entendeu? Pra trollagem, né? Pra trollagem fica legal, gente Mas olha, dá pra fazer um cocôzinho aqui Vamos fazer um cocôzinho aqui, então Cocôzinho! Olha isso Nossa, ficou muito cocôzinho Ai, gente Olha isso Imagina acordar com isso aí do lado Acordar assim, ó Um homem bateu em minha porta E eu abri Tem horas, tem horas Espanha a mão, deixa Tem horas da mão Ai, engordou na parede Ai, engordou na parede, Thalita Socorro Agora, gente Aquele teste final Da bolha Da bolha Que eu tenho que fazer todo vídeo, né? Porque eu gosto da bolha Ai, gente A mamis gosta Vamos tentar aqui, né? Deixa eu esticar aqui Vamos abrir bem ele Tem que abrir bastante Tá tão vacio, gente Esse slime, né, mãe? Vai lá Vai lá Vai lá E Meu Deus Não, isso não foi uma bolha Pois sim Não, onde que isso aí foi uma bolha? Ah, não, não Vamos Você já ouviu que a Thalita fala, gente? Não, não Eu não sei da onde que ela tirou esse não, não Vamos lá Mais uma vez Agora eu consigo Não é possível que a cor disso aqui vai atrapalhar a minha bolha Vai, vai, vai Ai, quase Vamos fazer um vídeo Espero que vocês tenham gostado, gente Contem pra nós, se vocês fizerem na casa Isso Qual cor saiu de slime É E eu espero que vocês tirem cores melhores que as minhas, né? Porque o meu realmente virou um coco slime Ai, gente, mas ficou divertido, ficou diferente E o da Thalita virou o açaí slime, né, gente? Nem vou perguntar qual vocês mais gostaram, porque eu já tenho ideia qual foi, né? Ah, mas talvez o pessoal gostou do seu também Ficou divertido, meio difícil, hein? E se você ficou até o último minutinho Pra saber quem são os Matsuras Ninjas desse vídeo Que roupam os tambores Tcharam 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 Parabéns Parabéns, Jiu Esses são os Matsuras Ninjas E pra participar, como que faz? É só você comentar aqui embaixo a hashtag Matsura Ninja E deixar o seu like no vídeo E se vocês querem uma revanche aí Que a gente faça com outras cores, né? Isso E eu tenho a chance, né? Conseguir uma cor mais bonita, gente É Vamos bater a meta de likes Que tá aqui na telinha 20 mil likes Já deixa aí o seu like E a gente volta rapidinho aqui no canal Como desafio E se vocês não são inscritos no canal Já se inscreve Ativa as notificações pro YouTube avisar vocês Por favor E segue a gente também no Insta, né? Isso E é isso, gente Um beijão E até o próximo vídeo Bye Tchau